O programa ia a meio quando tudo parou. O novo governo polaco, liderado por Donald Tusk, demitiu os diretores e os conselhos de administração dos meios de comunicação social públicos do país e a emissão saiu do ar. O Executivo justifica esta decisão como forma de colocar um ponto final ao controle político nos meios de comunicação social levado a cabo pela administração conservadora do Partido de Lei e Justiça. O Partido de Lei e Justiça, acusado de utilizar estes meios como canais de propaganda, mostrou oposição às novas medidas e esteve nas instalações da televisão pública na esperança de obter apoio dos trabalhadores. Na terça-feira, o Parlamento aprovou o projeto de resolução que pede imparcialidade nos meios de comunicação social públicos. Legenda Adriana Zanotto